Vamos lá, muito bem. Eu vou dividir a tela aqui, ó. Aí você me diz aí se você tá vendo, tá? É, apareceu. Apareceu? Tranquilo, então. Então, vamos lá, Carlos. Hoje eu ia começar, na verdade, nós vamos começar a parte de técnicas de posicionamento para coluna vertebral, tá? Antes disso, eu vou passar algumas questões que são referentes à avaliação. Você já fez avaliação no sistema, Carlos? Avaliação já? Já? Você fez da primeira vez ou essa semana que você fez? Da primeira vez, no caso. Da primeira vez, né? Então tá bom. Então se deu bem. Essas questões aqui são da avaliação que nós tivemos agora essa semana no sistema, tá? Então tava assim, ó. Para o posicionamento de segundo dedo, onde a difusão foco-filme é de 100 centímetros e o chassi 13 por 18 na longitudinal, em uma imagem panorâmica teremos de visualizar. Qual posicionamento é esse, Carlos? Parte distal do metacarpo, falange proximal distal e seus espaços articulares. Parte proximal do metacarpo, falange distal, carpos e metacarpos. Parte distal da tibia e fíbula e seus processos estiloides e sesamoides. Sobre a posição do carpo e dos distais com parte proximal das falanges mediais. E parte distal de rádio de una. Complicou aí, Carlos? Não? Deixa eu só dar uma olhada aqui, professor. Não, fica tranquilo. Só dar uma olhada aqui. Eu tô pensando aqui em uma das formas da gente preparar, na verdade, a avaliação prática de vocês. Então, é bem capaz que nós marquemos horários separados em dupla e nós realizaremos essa avaliação prática no laboratório lá, tá? Aí será com o horário agendado, tranquilo? Tá ok. Então, comunique aí os colegas que a avaliação prática com certeza ainda está de pé, tá? Não fique pensando que essa é uma parte teórica, não. Então, vamos lá. Boa noite, Fabrício. Boa noite, professor. Tranquilo? Eu passei essa primeira questão pro Carlos aqui. Fabrício, dá uma olhada aí na tela do seu computador. Você já tá vendo a tela dividida? E aí tem as alternativas a serem respondidas, tá? Segundo o Fabrício, o Carlos já tá procurando. Então, nós temos aí, ó, parte distal do Carpo, Metacarp e Falanges. Eu vou responder essa aqui justamente pra nós entrarmos na segunda questão. Então, para o posicionamento de segundo dedo, onde a difusão foca o filme é de 100 centímetros e os chassis 13 por 18 na longitudinal, em uma imagem panorâmica teremos de visualizar obrigatoriamente parte distal do Metacarpo, Falanges proximais e distais e seus espaços articulares. Tranquilo? Então, vamos pra segunda questão. A radiação por um raio-x é determinada pela estrutura de corpos e terá maior dificuldade de atravessar os tecidos em função densidade e da espessura, da concentração e da espessura, da densidade e da viscosidade, da espessura e da pressão, da pressão e do peso. Ó, essa é a mamão com açúcar, hein? Quem não souber essa daí, vai ter que voltar pra primeira fase. Quando eu faço a aplicação da radiação ionizante em uma estrutura, o que eu tenho que fazer o cálculo? O que eu tenho que realizar? A espessura, né? Tá. A espessura é uma delas, né? E o que mais? A espessura, obrigatoriamente, eu tenho que colocar naquele cálculo, né? Espessura vezes 2, mais a constante do equipamento, que vai ser igual ao meu poder de penetração, que é o meu KVP. Então, eu tenho que colocar a espessura e saber que estrutura estou radiografando, certo? O que eu tenho que saber? Por causa da densidade dessa estrutura. Então, eu tenho que determinar a densidade e a espessura desse meu, dessa minha imagem radiodiagnóstica. Tranquilo? Deu pra entender, Fabrício? Certo, tô entendendo, tô entendendo. Tá entendendo? Carlos, tá tranquilo? Tranquilo aí, professor. Muito bem. Então, vamos continuar. Essa tá muito fácil. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Guilherme. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito bem. Então, vamos lá. Como se chama o processo de transformação da imagem latente em uma imagem visível? É pra responder? É, claro, pode responder. É pra responder. Revelação. Revelação. Certo? Então, eu tenho lá. Imagem latente. Todo mundo sabe como é formada, né? E aí eu tenho o processo de revelação. Mais uma questão. Para a realização dos AIX de fêmur, o tecnólogo gerencia as seguintes grandezas. Quilovoltagem, miliamperagem, definição de contraste e tempo, miliamperagem, tempo, definição de contraste, tempo, miliamperagem e quilovoltagem. Quilovoltagem, tempo, miliamperagem, distorção do tempo, tempo, voltagem e triagem. Essa também é fácil. E aí? Então, as aulas que eu passar a questão para vocês, para vocês, para vocês responderem diretamente no sistema, vai ser validado como nota. Tranquilo? Ok. Aí fica mais fácil para vocês. Após ser revelada, a imagem é avaliada dentro dos fatores. Quais são os fatores que eu tenho que, depois que eu peguei a minha imagem radiológica na mão, observar para reconhecer que ela tem um padrão de qualidade? Quais são os fatores? Contraste, definição, ruído, distorção, artefato. Contraste, profundidade, absorção e artefato. Contraste, ruído, distorção, sem artefato. Contraste, definição, bom ruído, sem artefato. Contraste, definição, sem artefato e sem distorção. O que é um artefato em imagem, Gabriela? O que eu tenho como artefato em imagem? O que eu tenho como artefato em imagem, Guilherme? É uma coisa que você sabe que está ali, mas não está. Peraí, agora complicou, hein? Uma coisa que eu tenho como artefato em imagem, mas não está. Diga aí, Gabriela. Algum metal, como anel, pulseira, alguma coisa que não deveria estar lá. Um corpo estranho. Isso. Ah, muito bem. Foi isso que o Guilherme quis dizer, não foi? Foi, foi, foi. Foi isso. Beleza. Então, está lá, contraste, definição, sem artefato e sem distorção. Certo? Muito bem. A incidência de punho PA, póster anterior, a mão deve estar em adução, abdução, supinação, pronação ou ondulação. Fernando, você está aí? Ou só logoi e está no YouTube, Fernando? Não parece ou não? Você vê aí. Ah, está assim, está sem microfone. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Tenho uma mão, um punho, perdão. Tenho um punho, um póster anterior. A mão está em adução, abdução, supinação, pronação ou ondulação. Carlos? Pronação. Movimentos? Lembra que eu falei para vocês que é importante vocês saberem os movimentos, né? O que é flexão, o que é extensão, ínfero superior, póster anterior e lateral e assim por diante? Sim. Muito bem. Diga aí, Carlos. No caso, isso aqui seria a D, pronação. D, pronação. Muito bem. O Carlos está ligeiro, está atento. Isso é importante vocês saberem, tá? Essa aqui eu acho que vocês não vão conseguir. O processo de estiloide pertence à parte proximal do fêmur e também da tíbia e fíbula. A parte distal do rádio e também é o osso temporal. A parte distal da falange distal do quinto dedo. A parte proximal do externo e parte lateral da massa lateral da primeira vértebra cervical. Aí é conhecimento de anatomia. Letra A, pronação. Letra A. Letra A. Letra A. A? A de amor? Ah, é o que eu ia dizer. Acho que é. É mesmo. É? Parte proximal do fêmur. Ó, processo estiloide. Presta atenção. Quem acha que é outra letra? Valendo. Eu acho que é a B. D? Parte distal da unha e também do nosso temporal. B de bola. Isso. Eu acho que a Gabi acertou, tá? Então, olha só, pessoal. O processo estiloide nós temos na base aqui, ó, do seu occipital, que faz parte do osso temporal. Então, eu tenho o meato acústico externo. Logo atrás, o processo mastóide e, inferiormente, o processo estiloide, tá? E eu também tenho o processo estiloide aqui, ó, do rádio e da minha unha. Rádio e una, certo? Então, tomem cuidado, porque alguns processos se repetem. Outros não. Mas, no caso do processo estiloide, ele se repete com certeza. Forame obturado está localizado. Primeira pergunta, antes de eu dar seguimento aqui. O forame obturado fica em que região? Esqueleto axial ou esqueleto apendicular? Axial ou apendicular? Boa noite. Axial, professor? Axial? Cintura pélvica, tá? Esqueleto apendicular. Mas vamos lá. Forame obturado está localizado. Base do crânio, juntamente com os forames redondo e oval. Não, porque eu já falei que é cintura pélvica, né? Parte distal do rádio e da una, onde está o osso temporal. Base do crânio, juntamente com o buraco rasgado. Lembra que nós comentamos sobre o buraco rasgado? Também chamado de forame lacerado ou lácero. Então, tá. Cintura pélvica, onde também se encontra a sínfise pública e o acetábulo. E cintura escapular, juntamente com o espaço da cavidade glenoidal, né? Então, nós temos já aqui a resposta que é a nossa alternativa D. Cintura pélvica, onde se encontram a sínfise pública e os forames obturados aí. Pessoal, isso é importante vocês saberem, porque existem posicionamentos que nós vamos olhar e nós vamos perguntar estrutura específica. Por exemplo, num exame de quadril em axial, tem uma estrutura que você visualiza próximo do acetábulo, chamado de lágrima de cooler. Por que lágrima de cooler? Porque parece uma lágrima a região da sobreposição da pélvica. Fica parecendo uma lágrima ali, né? Então, alguns pedidos no hospital, geralmente, o médico manda observação. Lágrima de cooler. Justamente para ver se você não souber do que se trata e nem onde fica, complica para você saber mandar um resultado para o médico. Você vai fazer uma imagem, mas você não sabe se você está enviando a imagem correta ou não para o diagnóstico que o médico solicitou. Então, tem que ficar atento em relação a isso. Então, vamos lá. Para incidência de antepé, podemos afirmar que o raio central é perpendicular. O raio central tem angulação de 10 a 15 graus cefálico. O raio central tem angulação de 10 a 15 graus podálico. O raio central é perpendicular no osso estilóide da sínfise pública e acetábulo ou o raio central é axial? Qual é a alternativa correta? Essa é muito fácil também, tá? Fala, Gabi. Letra A? É. Letra A. O raio central é perpendicular. Por que, Gabi? Ah, eu acho que é o pé angulado, né? Ah, o antepé eu acho que é perpendicular. Sim, mas por que o antepé é perpendicular e o pé é angulado? Ah, agora tem... Eu não tenho lá a anatomia do pé, o pé não tem uma curvatura inferior, certo? Sim. Tem uma curvatura inferior. Os ossos do tarso são em oblíquo em relação ao meu chassi. Como eu quero saber só a parte anterior, de parte do navicular até a falange distal, o raio pode entrar perpendicular. Se eu quisesse ver os espaços articulares dos tarsos, metatar, e dos naviculares, aí eu teria que angular o raio, aí seria um pé em pé total, né? Anderoposterior. Como é antepé somente, o raio é perpendicular. Tranquilo? Dúvidas, Carlos? Não. Fabrício? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Nós vamos, então, começar, pessoal, falar um pouquinho sobre coluna cervical. Nós vamos falar sobre, na verdade, sobre todo o esqueleto axial, mas nós vamos dar prioridade lá da parte superior até a parte inferior. Então, nós vamos começar com coluna cervical, depois nós vamos para torácica, lombar, sacral, e terminamos essa parte de coluna. Tranquilo? Depois nós vamos falar sobre crânio. Crânio tem algumas incidências de anatomia um pouquinho mais complexa, mas nós vamos falar primeiramente sobre a anatomia e o posicionamento de coluna cervical anteroposterior. Então, eu tenho lá. Plano de corte, a posição anatômica, sempre vai ser aquela. Isso eu preciso que vocês tenham sempre em mente, que o paciente vai estar em pé, os olhos na linha do horizonte, os pés vão estar paralelos entre si e as mãos vão estar em supinação, certo? Os membros superiores podem estar aduzidos. Aduzido significa que ele vai estar em relação, paralelos em relação ao corpo. Abduzido é distante do corpo, correto? Bom, eu tendo esse posicionamento, eu vou pegar as primeiras duas vértebras cervicais e vou estudar a anatomia geral dessas duas vértebras. Então, eu tenho uma vértebra que fica colada na base do meu osso occipital, na base do crânio, que vai se articular com os côndilos do occipital. Então, o côndilo do occipital vai se encaixar aqui e aqui. Essa vértebra, ela não possui corpo, ela vai ter só um arco anterior e um arco posterior. As vértebras cervicais, elas têm uma característica específica somente delas, certo? Eu vou ter um forame transverso, um forame transversário aqui nesse pendículo. Então, eu conheço o que é uma vértebra cervical, porque além do forame maior, eu vou ter um forame aqui. Essa é a primeira vértebra cervical. Outra característica delas é que elas têm um processo espinhoso, bífido, ele é duplicado aqui. Então, da minha segunda, geralmente até a minha quarta vértebra cervical, esse processo espinhoso, ele é bífido ou bifurcado. Tanto faz. Você vai encontrar tanto de uma forma quanto de outra na literatura. E a característica delas é que eu tenho esse forame transverso ou forame transversário, tá? Em cada uma. A partir da minha quinta, sexta e sétima vértebra cervicais, o processo que eu tenho, ele é um processo espinhoso único. Ele tem uma única projeção. E o forame vertebral já possui aqui, ó, um corpo da vértebra cervical. Os forames transversos ou transversários continuam nas laterais desse corpo vertebral. Deu pra entender? Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida, pergunte, porque isso é cá em avaliação, tá? Eu vou repetir pra vocês o que eu falei pro Carlos a hora que ele entrou no sistema. Nós vamos preparar a avaliação prática pra vocês no laboratório em pares. Nós vamos procurar agendar um horário, evidentemente que eu preciso ainda da autorização da instituição, mas nós vamos agendar os horários, utilizar o laboratório e fazer a prova prática. Tudo bem? Muito bem. Então, quem cala, consente. As vértebras são as menores vértebras, sendo as mais largas do diâmetro lateral e diâmetro anterior. Então, ela vai se encaixar primeiramente no occipital, ali no cônjulo occipital. E logo por dentro dessa, eu vou ter a minha segunda vértebra, que é o axis. O axis tem por característica conhecida que é esse processo aqui, denominado processo odontoide ou processo ou dente do axis. Tá? Que continua com a bifurcação de vértebra, continua com o fôrame transversal, o fôrame transversário, continua com as facetas superiores e inferiores e o corpo da vértebra aqui. Não mudou muita coisa, não. Tá? Bom, e as vértebras de maior porte mudam a característica. Aqui nós ainda temos das C3 a C6, eu vou ter um corpo vertebral, o forame transversal ou transversário, aqui o forame vertebral e o processo espinhoso bifurcado. Isso já é de conhecimento de vocês, né? Porque, afinal de contas, vocês já estão na terceira fase. Quando eu for posicionar meu paciente, eu tenho que lembrar de duas coisas. Ele vai ter que estar em contato o máximo possível da estativa. Tem que estar o máximo possível encostado na estativa. E, no caso da mulher, por exemplo, que ela amarra aquele cabelo aqui atrás, fica com aquele rabichinho, você tem que procurar colocar a coluna mais para trás do possível, de preferência, se você levantar o rabichinho, é até melhor para que ela fique o mais próximo possível da estativa. Então, o paciente vai estar em ortostático ou em decúbito dorsal, porque eu posso realizar esse exame também na mesa, tá? Os olhos na linha do horizonte, ela vai estar com os braços abduzidos, os pés paralelos, e vou realizar o exame de radiografia nesse posicionamento. O chassi que eu vou usar 18x24 ou 24x30, e vou fazer uma angulação de 15 graus cranial, ou cefálico, da forma que vocês preferirem. Por quê? Porque as vértebras, elas não estão paralelas entre si, elas estão em oblíquo. Então, com a angulação do meu raio, eu consigo ver o espaço vertebral que existe entre elas. Tranquilo? Então, é essa a ideia de eu realizar o exame com a angulação de 15 graus cranial aí. Dúvidas? Pode publicar de novo essa parte da angulação, fazendo o favor. Angulação? Sim. As suas vértebras, elas estão em oblíquo entre si. Elas não estão paralelas entre si. Não é certinho, como às vezes a gente vê nos desenhos animados aí. Ela tem uma inclinação. Certo? Para eu poder pegar esse espaço da inclinação que eu tenho entre a vértebra superior e a vértebra inferior, eu tenho que angular o raio que é ínfero superior, ou seja, cranial. A radiação vai passar por esse espaço que eu tenho entre uma e a outra. Deu para entender? Deu. Deu? Então, é justamente assim que nós vamos realizar esse exame. Posicionei o paciente lá. Olha o que eu vou visualizar aqui. Vou visualizar os espaços articulares que eu tenho entre elas e toda a parte dos processos transversais aqui, os processos espinhosos que eu tenho nessa vértebra. Uma dica, pessoal. Quando eu vou fazer coluna cervical, obrigatoriamente, na minha imagem, eu tenho que ter o espaço articular cérvico-torácico, ou seja, o espaço da articulação da minha primeira vértebra torácica com a minha última vértebra cervical. Porque o médico olha aqui, essa aqui é a minha primeira vértebra torácica, essa daqui. Tenho um par de costelas aqui, o primeiro par de costelas de um lado, e aqui o segundo par de costelas, isso aqui embaixo já é a clavícula. Certo? Esse espaço articular e essa vértebra cervical, pelo menos 50% dela, tem que estar na imagem. Porque daí o médico bate o olho e ele fala, olha, toda a coluna cervical está aqui, não está faltando nenhuma vértebra. Tranquilo? Outra coisa, principalmente aqui no sul, dependendo da etnia, a pessoa pode ter uma vértebra cervical a mais, colocada dentro do campo vertebral, ou mesmo fora. aqui, eu peguei uma guria esse tempo atrás e a vértebra, ela tinha uma vértebra a mais do lado de fora da coluna vertebral. Não serviu para nada, só estava ali, é uma anomalia, tá? Uma anomalia. Então, eu vou visualizar justamente isso aqui, a base do occipital obrigatoriamente tem que aparecer, vou ver os pendículos, forames intervertebral, processo unciado, processo espinhoso, processo transverso, a clavícula, pendículo e assim por diante. E os espaços articulares juntamente com o processo espinhoso. Muito rápido ou não? Tranquilo, né? Não está tão rápido. Eu coloquei duas imagens aqui, eu coloquei uma imagem em raio-x convencional, para vocês perceberem que a qualidade é bem diferente, e uma em raio-x digital. Então, a imagem do raio-x digital é bem mais detalhada do que a imagem do raio-x convencional. Posicionamento em que? Coluna cervical, ântero, posterior. Tranquilo? Não muda nada, distância foco firme de um metro, raio central incindindo na altura do ocioide, o chassi na longitudinal, proteção radiológica, você pode utilizar um saiote de chumbo no paciente, tá? Geralmente, não se utiliza protetor de gônadas, protetor de tireoide, porque isso, lógico, pode interferir na imagem. Então, nós temos que ver qual é a finalidade do exame, qual a melhor forma de realizar esse exame de ântero-posterior. Posso fazer na mesa? Também, angulação na mesa vai ser a mesma, tá? O paciente vai estar deitado na mesa em decúbito dorsal, o chassi vai ser o mesmo, não muda nada. Uma coisa que vai mudar é que o paciente um ele vai estar em pé, outro ele vai estar deitado, tá? Só um adendo aqui, pra gente finalizar, porque às 19h20 já inicio a aula de qualidade. Quando o exame ele é realizado pra ver escoliose, cifose ou coisa parecida, é recomendado que o paciente esteja descalço, tá? Então, você vê muitas vezes no hospital ou na clínica o pessoal fazendo radiografia de coluna cervical e a agoria tá de salto ou o cara tá de sapato ou de tênis, tem uma diferença do tênis, ele tem um saltinho atrás, sapato tem um saltinho, a mulherada sempre anda com alguma coisa que tenha salto. O salto, ele dá diferença na sua coluna vertebral. Então, pra um exame mais específico, pra você ver distorção da coluna, o ideal é que a pessoa esteja sem sapatos, esteja descalça, tá? Isso é uma coisa que raramente você vê em alguns lugares. Quando a número 4 foi fazer um exame de coluna há uns tempos atrás, eu fui lá no hospital e eu vi que eles estavam realizando o exame com calçado. Aí eu solicitei que ele retirasse o calçado, porque daí eu consigo ver exatamente a integridade da coluna vertebral, da coluna lombar em relação ao desvio de vértebra. Tranquilo? Pessoas, dúvidas até aqui? Dúvidas? Tranquilo, né? Então, nós vamos ficando por aqui e aí nós nos falamos na última palma que é na sexta-feira. Tá bom? O professor conseguiu falar com o professor Muno? Sim, eu comentei com ele, mandei recado para ele, ele falou que ia observar, mas assim, vocês têm que entender que para vocês visualizar o material que tem no Unimestre, você tem que estar com acesso com o e-mail institucional, foi o que me passaram. Você tem um e-mail institucional? Não, não tenho esse e-mail. Não, não tem. Então, me parece que é isso, eu não sei, não sei se está falando do professor, está falando do aluno, porque me parece que eles pediram para vocês fazerem o e-mail da instituição, não é isso? Para mim, não pediram nada? Tinha, até agora, para mim, pediram, acho que mandaram para todo mundo aí, viu, está lá na coisa do Unimestre, mas enfim, eu vou ver novamente, depois, se você não tiver o acesso, você me comunica, e aí nós vamos observar isso aí novamente, mas até então me parece que é isso, o pessoal falou que o material do professor não estava tendo acesso devido a isso, não sei, vamos ver, mas eu vou ficar a parte... Oi? Oi? Vou dar uma olhada aqui no Unimestre se tem alguma coisa que está para mim. Isso, me dá uma olhada e me manda um zap, tá? E aí a gente vai para cima deles novamente, tá bom? Pessoal, obrigado, até mais, sexta-feira nós estamos de volta aí, nós vamos pegar forte em coluna vertebral, tá? Coluna vertebral para quem precisa entrar no mercado de trabalho é um diferencial, se você não souber fazer coluna vertebral e você pegar um teste dentro de um hospital para realizar um exame de supetão, você perde essa vaga, tranquilo? Porque é complicado, é complicado mesmo, beleza? Então tá, galera, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Até sexta.